e dois do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Gostaria de agradecer aqui na nossa comissão hoje, além de todos os membros presentes, eu gostaria também de agradecer a presença da ex-deputada El Brandão, que eu gostaria que sentasse aqui conosco, que enobrece aqui a nossa reunião da Comissão de Administração Pública. Presidente, pela palavra. A palavra do deputado Sargento Rodrigues. Presidente, é só também para corroborar com as falas de V. Exª, para nós é uma alegria ter a nossa ex-colega, a deputada El Brandão, que esteve aqui conosco, inclusive na primeira legislatura, ela que representou aqui com muita garra e ardia, com muita energia, o Norte Mineiro. Seja muito bem-vinda, querida. É uma satisfação tê-la aqui conosco, você acompanhando aqui os trabalhos da Comissão de Administração Pública. Que Deus continue te iluminando e te abençoando. É com muita alegria que nós a recebemos aqui na comissão. Seja bem-vinda. Obrigado, presidente. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do Ministério de Portos e Aeroportos, prestando informações relativas ao requerimento do número 1.222 de 2023, publicado no Diário Legislativo de 5 de 10 de 2023. Oficio da Companhia Negé de Minas Gerais, CEMIG, prestando informações relativas ao requerimento 2.994 de 2023, publicado no Diário Legislativo de 28 de novembro de 2023. Oficio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento do número 2.998 de 2023, publicado no Diário Legislativo de 28 de novembro de 2023. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições. No primeiro turno, das quais designou como relatores o deputado mencionado. Projeto de Lei nº 1.332, 2019, ao deputado Leonidio Bolsa. 4.224, 2017, deputada Nayara Rocha. 3.044, 2021, deputado professor Clayton. E 3.717, 2022, deputado Sargento Rodrigues. A sessão está suspensa por três minutos. Assembleia. Sobre a mesa, requerimento da deputada Nayara Rocha para que a deputada que a subscreve, requer a vossa excelência, seja apreciada em segundo lugar na hora do dia, após o primeiro projeto de lei complementar 35 de 2023, os PLs 27, 28, 2021, 29, 62, 21, 39, 17, 22 e 4.224, 2017, já que a mesma terá que estar participando de outra reunião que estará presidindo. Em votação, requerimento da deputada Nayara Rocha. Srs. deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei complementar 35 de 2023, em primeiro torno, regulamenta o parágrafo 19 do artigo 36 da Constituição do Estado, que dispõe sobre a imunidade tributária da contribuição previdenciária em razão de doença incapacitante no âmbito do regime próprio de previdência social e da outras providências. De autoria, do governador Romeu Zemaneto, relator, deputado Leonidio Bolsas. Estamos em discussão na reunião anterior. Nós vamos fazer a retirada do parecer anterior e vou fazer a leitura do novo parecer. No novo parecer, estamos incorporando, apresentando um substitutivo, onde estamos incorporando as propostas de emenda nº 2, 3 e 7 e opinando pela rejeição das propostas de emenda nº 1, 4, 5 e 6, uma vez que as mudanças pretendidas implicam o aumento de despesas e não a sinalização de aquiescência por parte do Poder Executivo. Leitura do nosso parecer. Presidente, pela ordem. Só quero saber, de V. Exª, a emenda que eu apresentei, estendendo aos militares, qual o número da emenda? Emenda 6. Foi contemplada, presidente? Não. Aparecer para o primeiro turno, projeto de lei complementar 35 de 2023. De autoridade do governador do Estado, encaminhado nesta casa, por meio da mensagem 76 de 2023, projeto de lei epígrafo, regulamento do parágrafo 19 do artigo 36 da Constituição do Estado, que dispõe sobre a imunidade tributária da contribuição previdenciária em razão de doença incapacitante no âmbito do regime próprio de previdência social. O projeto de lei, de acordo com a proposta, terão direito a referir imunidade tributária os servidores públicos civis, aposentários, pensionistas, acometidas doenças incapacitantes, listadas, ainda que contraídas após a aposentadoria ou instituição da pensão. A proposição determina o requerimento para a obtenção da imunidade deverá ser instruído com laudo pericial. Não, nós fizemos aqui uma mudança que a proposição determina que o requerimento para a obtenção da imunidade deverá ser acompanhado de um atestado médico e não laudo pericial. teremos aqui... Mas isso aqui é como veio do governador, nós estamos relatando... Ah, está, desculpa. Nós estamos fazendo a mudança no nosso substitutivo. Então, a proposição inicial do governador determina que o requerimento para a obtenção da imunidade deverá ser instruído com laudo pericial emitido por serviço médico oficial de qualquer ente federativo indicando a doença capacitante que acomete o beneficiário. Por fim, como disposição transitória, estabelece decisões sobre os requerimentos apresentados entre 22 de setembro de 2020. A data de publicação da lei proposta retroagirão seus efeitos à data do respectivo protocolo. Em análise preliminares sobre os aspectos jurídicos formais da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça observou que a iniciativa governamental em exame tem fundamento no artigo 66, inciso 3º, alínea C da Constituição do Estado, pois dispõe, sobre o regime de previdência e o regime jurídico único dos servidores civis da administração direta ao TAC Fundacional. Cabe a essa Comissão de Administração Pública a análise do aspecto de conveniência e oportunidade da proposição. Antes, contudo, entendemos necessário contextualizar a matéria em discussão. A Constituição do Estado estabelece como regra no âmbito do regime próprio de previdência do servidor público-civiz a incidência da contribuição previdenciária sobre as parcelas provenientes de aposentadoria e opensão que supere o limite estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, que hoje corresponde a R$ 7.507,49. Para o aposentado, oposicionista e exportador de doença incapacitante, Constituição Estadual estabelece uma básica autodiferenciada, qual seja o dobro do limite mais estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Na mensagem que encaminhou o projeto da Assembleia, o governador informou que tal imunidade vinha sendo aplicado por analogia, conforme a orientação jurídica da Advocacia Geral do Estado, exportador da doença elencada na Lei Federal 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que dispõe sobre a tributação do imposto de renda, e que a proposição em tela tenha por objetivo regulamentar dispositivo constitucional de eficácia limitada, cujos efeitos são considerados, condicionados à edição de lei complementar específica de cada ente federativo no âmbito do seu regime próprio para a evidência social. Apresentamos, ao final deste parecer, o substitutivo número 1, com a finalidade de adequar o termo inicial do benefício e seu entendimento dominando na jurisprudência dos tribunais brasileiros e a prática administrativa, qual seja a data da comprovação da doença incapacitante, mediante diagnóstico médico, que pode ser anterior à data que foi lavrado o laudo pericial, e estabelecer regra de transição para os beneficiários que recebiam benefícios, por analogia com a Lei Federal nº 7.703, de 88. O projeto de lei complementar, nº 79, de 2022, anexado a esta proposição, também estabelece rol de doença incapacitante para fim de concessão de benefícios de base de cauto diferenciado aposentado e pensionista. Em fato do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar, nº 35, de 2023, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Regulamento do artigo 19, do parágrafo 19 do artigo 36 da Constituição do Estado, dispõe-se a imunidade tributária da contribuição previdenciária em razão de doença incapacitante no âmbito do regime de prova da previdência social e da outras providências. Artigo 1º. São beneficiários da imunidade tributária que trata o parágrafo 19 do artigo 36 da Constituição do Estado, servidores públicos, civis, aposentados e pensionistas. Artigo 2º. Para fim de concessão da imunidade tributária que traz desta lei complementar, considero doenças capacitantes. Primeiro, acidente em serviço em razão do qual tem decorrido a aposentadoria e a pensão. Segundo, moléstia profissional. Terceiro, tuberculose ativa. Quarto, alienação mental. Quinto, esclerose múltipla. Sexto, neoplasia maligna. Sétimo, cegueira. Oitavo, ranceníase. Nono, paralisia irreversível incapacitante. Dez, cardiopatia grave. Décimo, primeiro, doença de Parkinson. Décimo, segundo, espondialartrose anquilosante. Décimo, terceiro, nefropatia grave. Décimo, quarto, hepatopatia grave. Décimo, quinto, estados avançados da doença de Pagê, que é o esteite deformante. E décimo, sexto, contaminação por radiação. Décimo, sete, síndrome da imunodeficiência adquirida. Parágrafo, com uma imunidade tributária, será concedida o beneficiário, ainda que a doença decapacitante seja contraída após a aposentadoria ou a constituição da pensão. Artigo, terceiro, para concessão de imunidade tributária, tratos de lei complementar, será formulado requerimento instruído com atestado médico, que indica doença decapacitante, que é comércio beneficiário. Parágrafo, primeiro, a concessão do NFC dependerá de emissão de laudo do Serviço Médio Oficial da União, do Estado, do Estado e do Federal, dos municípios, que confirme o diagnóstico da doença decapacitante elencado no artigo 2º desta lei. Parágrafo, segundo, a decisão conceder a imunidade tributária retroagirá seus efeitos à data de comprovação da doença decapacitante, mediante diagnóstico médio, não podendo alcançar período anterior à instituição da aposentadoria ou pensão. Artigo, quarto, fica com validade aos dados administrativos editados até 22 de setembro de 2020, que anteceder a imunidade tributária de que trata o parágrafo 19 do artigo 36 da Constituição do Estado, comparando o rol de doenças decapacitantes do artigo 6º, inciso 4º da Lei Federal, número 14º da Lei Federal, número 7.713, de 22 de dezembro de 88. Parágrafo, caso a concessão da imunidade tributária de que trata o capo tenha sido suspensa por a administrativa, fundamentada na ausência de lei regulamentária específica do disposto do parágrafo 19 do artigo 36 da Constituição do Estado, o beneficiário receberá, com correção monetária, restituição do seu respectivo valor de contribuição previdenciária recolhido decorrendo da suspensão do benefício. Artigo 5º, essa lei complementar entra em vigor na data de publicação. Sala das Comissões. Data de hoje. Em discussão, parecer. Sobre a mesa, proposta... Proposta de emenda nº 1, da deputada Beatriz Cerqueira e deputada Cristiano Oliveira, Silveira, aliás, Cristiano e Silveira, que assinaram conjuntamente, que acrescentam no artigo 2º os seguintes incisos, que é acrescentando no rol de doenças incapacitantes mais quatro doenças, artrite reumatóide, fibrosis cística, mucoviscidose, lupus eritematoso, disseminado, sistêmico, e pênfigo foliase. Também a proposta de emenda nº 2, também assinada pela deputada Beatriz Cerqueira e deputada Cristiano de Silveira, dizendo que, para a concessão de humanidade que trata esta lei, será formulado requerimento que indica doença incapacitante que acomete o beneficiário. E a emenda nº 3, também de autoria, deputada Beatriz Cerqueira e Cristiano de Silveira, artigo 4º, a decisão conceder a humanidade retrogirá os seus efeitos à data do protocolo e requerimento que trata o caso do artigo 3º. E também a emenda nº 4, também assinada pela dupla Cristiano de Silveira e Beatriz Cerqueira, deputados que apresentaram em conjunto o artigo 2º, o seguinte parágrafo, para o fim de concessão de que trata esta lei e que para essa condição descrita no capítulo transtorno do espectro autista e demais transtornos de neurodesenvolvimento. Proposta de nº 5, do deputado Enes Cândido, acrescentes ao artigo 2º, outra doença incapacitante, que é a neurodegeneração com acúmulo de ferro cerebral. E também a emenda de nº 6, do deputado Sargento Rodrigues, da seguinte redação, são beneficiários da imunidade tributária que trata o parágrafo 19 do artigo 36, os servidores públicos civis aposentados, o militar da reserva e os reformados e os pensionistas. E a proposta nº 7, de emenda, da deputada Beatriz Serqueira, que é a cela assinou o solo, artigo 4º, a decisão que se concedeu em umidade tributária, retrogirá-se seus efeitos à data em que foi identificado o surgimento da doença incapacitante, seus efeitos à data que deverá constar o laudo pericial. Como relator, nós estamos aqui, foram feitas, vamos esclarecer aqui algumas coisas, foram feitas várias reuniões entre os deputados que apresentaram as emendas com o líder de governo e nós baseamos o nosso parecer em... baseamos o nosso parecer nessas discussões, naquilo que foi possível, que não seja inconstitucional, apesar que aqui não é Comissão de Constituição e Justiça, mas tem também que observarmos aqui, que já que o projeto já passou pela CCJ, cabe como relator também o princípio da razoabilidade, saber que nós não podemos também aumentar despesas governamentais sem aqui a ciência do governo, sobre estarmos caindo aí, esperando um veto em algo que não foi negociado. Então, a emenda número 1, que tratava da inclusão de mais quatro doenças, altamente, eu até na condição de médico, que eu acho que poderiam ser incluídas, mas são doenças que houve um acordo que está se obedecendo ao rol de doenças constantes na lei federal. Então, aqui não estamos incluindo novas doenças. Então, nós opinamos contrário à inclusão, e até porque houve um acordo entre os apresentadores, os autores da emenda, com o líder de governo também. A emenda número 2 e 3, as emendas 2 e 3, nós acatamos, de autoria, deputada Beatriz Serqueira, deputada Cristiano Silveira, é que, para concessão da imunidade, não precisa apresentação de um laudo pericial emitido por um órgão governamental da União, Estados ou Distrito Federal, mas apenas apresentação de um requerimento que pode ser apresentado acompanhado de um atestado médico. Mas, é claro, que para que seja concedida a isenção tributária, será necessária a apresentação do laudo pericial. Mas, isso a posterior, não impede que o interessado faça o requerimento acompanhado apenas de um atestado médico. Nós consideramos válida a proposta e opinamos, incluímos no nosso parecer e no substitutivo apresentado, já que consideramos que o autor do requerimento, ele tem que ter o direito a saber qual prazo que ele está concedendo ao governo para o seu laudo e para que a sua isenção seja concedida. A emenda número 3, de autoria da deputada Beatriz Serqueira e do deputado Cristiano Silveira, que também opinamos e incluímos, favoravelmente incluímos no nosso relatório, dizendo que a decisão que concedeu à imunidade tributária retrogirá os seus efeitos a dado protocolo do requerimento que trata o capítulo do artigo 3º. E achamos correto também, porque já que a pessoa conseguiu, apresentou o requerimento com o simples atestado, mas foi verificado que realmente, através de laudo pericial, a doença existia, então, nada mais justo do que retroagir os seus efeitos. A emenda número 4, para fim de imunidade, aqui estava incluindo a equipar-se à condição o transtorno do espectro autista e demais transtornos do neurodesenvolvimento, que também não fez parte do acordo feito com a liderança de governo. Então, não foi incluído aqui, mesmo que possamos estar, do ponto de vista do mérito, favoráveis à inclusão, mas não houve acordo nesse sentido. Como também a emenda de número 5, que também não foi incluída, por não ter feito esse acordo, que é a inclusão de outra doença, que é a neurodegeneração com acúmulo de ferro cerebral, numa emenda apresentada ao deputado Enes Cândido. A emenda número 6, do deputado Sargento Rodrigues. Evidentemente que, no mérito, nós concordamos com a inclusão dos militares, já que são servidores do Estado também, os militares da reserva, reformados, mas o que nós estamos fazendo nesse projeto de lei é fazer a regulamentação do parágrafo 19, do artigo 36 da Constituição do Estado, que faz referência aos servidores públicos civis. Então, nós teríamos, primeiro, estar fazendo uma mudança na PEC, incluindo aí também os servidores militares, ou então nós teríamos que estar confrontando aí a Constituição. Agora, nós não poderíamos aqui, e também não houve um acordo com a liderança de governo no sentido de que não teria recursos, não está previsto esse gasto, mas eu acho que mais grave até do que isso, porque a simples concordância do governo poderia, talvez, sanar, o não veto, poderia sanar essa inclusão desse gasto. mas o que eu acho que está insanável aí é nós tratarmos do título, a emenda, está tratando justamente de regulamentar o parágrafo 19, do artigo 36, que fala da imunidade tributária, da contribuição previdenciária, no regime próprio de previdência social dos servidores civis. então nós estaríamos aí realmente em conflito com a lei maior do Estado. Então nós não incluímos aí em que pese podermos lutar aí para que num devido momento possamos votar um projeto dessa natureza para os servidores militares. Pela ordem, presidente. Só para a proposta de emenda 7, final, que também recebeu o nosso parecer, a nossa opinião favorável e que incorporamos no substitutivo, é da deputada Beatriz Serqueira, a emenda que diz que a decisão concedeu a imunidade de retrujar seus efeitos a data que foi identificada o surgimento da doença incapacitante previsto no rol de que trata o parágrafo segundo data, essa deverá constar do laudo pericial emitido pelo Serviço Médico Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou dos municípios. Com a palavra, para discutir, deputada Beatriz Serqueira. Na verdade, presidente, eu quero é pela ordem mesmo, porque, se nós pudermos suspender para participar das votações em plenário. E acabaram as falas do plenário. Deputada Beatriz Serqueira solicita, já que estaríamos em votação no plenário, suspensão, porque esta presidência acata e suspendemos a reunião pelo tempo necessário. E o senhor também? Não, eu. Você vai discutir? Não, eu vou encaminhar. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei complementar número 35 de 2023. Para encaminhar, com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, eu quero agradecer a acolhida de algumas das nossas emendas, e quero agradecer também o empenho do deputado João Magalhães, para que nós pudéssemos promover algumas alterações nesse projeto de lei complementar. às vezes, quando nós não vivemos a realidade, algumas alterações podem não fazer sentido ou não ter importância. Mas, para quem vai viver o resultado dessa política, as alterações que nós fizemos, elas são importantes. Então, eu quero comparar. Eu gostaria, primeiro, que todas as nossas emendas tivessem sido acolhidas, especialmente a inclusão de doenças que já estavam previstas na Lei Complementar 64, e que o governo do Estado, ao fazer só manter o mesmo rol de doenças que são estabelecidas nacionalmente, não manteve doenças que eram reconhecidas anteriormente. Mas, o que eu quero, então, destacar, a importância, eu estou com um projeto de lei complementar original encaminhado pelo governo do Estado, e estou aqui com o parecer que será votado daqui a pouco. Então, a primeira observação que eu quero fazer diz respeito... Vamos pegar aqui o substitutivo? Gente, eu queria... O substitutivo, gente, aqui tem só a fundamentação. Só esperar receber aqui o texto com o substitutivo. O projeto de lei complementar original do governo, ele vai dispor aqui no seu parágrafo terceiro, que, para a concessão da imunidade tributária de que trata essa lei complementar, será formulado o requerimento instruído com laudo pericial emitido por Serviço Médico Oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios que indiquem a doença incapacitante que acomete o beneficiário. Então, para o governo Zema, para ser feito o pedido, que é por requerimento, o laudo pericial emitido por perícia oficial já tinha que ter sido feito. Quem conhece a realidade do Estado sabe que os servidores não têm acesso à perícia nos seus municípios. Não está descentralizado assim. Nós temos muitos problemas com a perícia médica. Ou seja, o governo do Estado ia dificultar a vida das pessoas aposentadas, adoecidas, doentes, quando, para fazer a solicitação, era necessário o laudo pericial da perícia oficial do Estado. Ou seja, demoraria meses, ano, para que sequer uma solicitação fosse protocolada. Então, a mudança feita que está aqui no parágrafo 3º do substitutivo apresentado pelo deputado Leonidio resolve isso. O requerimento é instruído por um atestado médico que, com certeza, a pessoa já tem porque ela já convive, enfrenta a doença. A segunda questão que me parece que foi muito importante, no artigo 4º do projeto de lei do governo Zema, só dizia a respeito à decisão que concedeu a imunidade tributária retroagirá os seus efeitos à data do protocolo para os requerimentos apresentados entre o dia 22 de setembro de 2020 e a data da publicação dessa lei complementar. Então, o governo só resolveu, por meio do projeto de lei, os protocolos recentes até a publicação desta lei complementar. E o que não está resolvido em lei, depois será resolvido por meio de decreto, por regulamentações que só o governo do Estado decidirá. Então, isso também está resolvido a partir do parágrafo 2º do artigo 3º, que a decisão que conceder à imunidade tributária retroagirá seus efeitos à data da comprovação da doença incapacitante. Ou seja, não é nem do protocolo, nem do resultado da perícia, mas é a partir do momento que a pessoa tem direito que é a partir da doença incapacitante. Então, essas alterações que podem ter parecido simples foram muito importantes. Eu recebi várias demandas no nosso gabinete em relação a esse projeto de lei complementar e a gente conseguiu, pelo diálogo, pela paciência na mediação, que isso é importante, resolver pontos importantes. Então, por termos resolvido esses pontos, eu votarei favoravelmente ao projeto, desejando que ele tenha uma tramitação rápida para que as pessoas que estão desamparadas por uma legislação que é necessária para a imunidade tributária possam ficar protegidas. Eu só lamento que essa regulamentação é resultado de uma mudança à Constituição no que se refere à reforma da Previdência. Como o governo Zema é lento com a vida do seu... com a garantia de direitos dos seus servidores, porque a emenda à Constituição é de 2020, e só em 2023 ele está cuidando de fazer essa regulamentação. Então, essas são as minhas considerações. Quero agradecer as emendas que foram acolhidas, e a gente continuará na próxima comissão, tentando, batalhando para que as demais sejam acolhidas. mas essas acolhidas já foram muito importantes. Então, quero agradecer o empenho do presidente, que é o relator desse projeto de lei complementar, e do líder do governo, deputado João Magalhães. São essas as considerações, presidente. Para encaminhar, com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, nós apresentamos a emenda de número 6, e eu gostaria que a assessoria pudesse me fornecer o projeto, inclusive, com a emenda, para que eu também possa fazer a leitura, para que aqueles que estejam nos acompanhando pela TV Assembleia possam entender o que nós apresentamos. Olha, o projeto de lei, o PLC 35, ele prevê a imunidade tributária da contribuição previdenciária em razão de doença incapacitante. Senhor presidente, vossa excelência, já leu aqui o substitutivo? E eu insisto e peço aos colegas deputados desta comissão, peço ao deputado professor Cleito, a deputada Beatriz Serqueiro, o deputado Roberto Andrade, o deputado, o relator, que possa rever, inclusive, a sua posição, o deputado Rodrigo Lopes, também o nosso colega, deputado João Júnior, para que possa votar favorável, deputado João Júnior. porque nós estamos tratando de uma isenção, de uma contribuição previdenciária, uma imunidade, sob o aspecto, o foco é a doença incapacitante. E aqui a gente tem a nossa emenda rejeitada pelo ilusso relator e presidente da comissão, alegando que os militares não poderiam ser incluídos. e eu prestei bastante atenção na fala do relator. No mérito, nós concordamos com a inclusão dos militares e seus pensionistas. Olha, essa comissão é para apreciar o mérito. Essa comissão não tem competência para apreciar a constitucionalidade, a juridicidade e a legalidade. Então, ela é para apreciar o mérito. Então, assim, fica uma fala meio, eu diria, contraditória. E aí fala que ela tem impacto financeiro. também não é analisada aqui por essa comissão. É a comissão seguinte, é a comissão de fiscalização financeira orçamentária. Então, se no mérito o relator ele concorda, então, por que não acatar? A emenda tem o seguinte teor, de, se a seguinte redação, artigo 1º do PLC 35, são beneficiários da imunidade tributária que se refere ao parágrafo 19 do artigo 36 da Constituição do Estado, servidores públicos, civis, aposentados, os militares da Reserva Reformada e seus pensionistas. Porque nós não podemos tratar aqui um servidor público civil de um jeito e o policial e o bombeiro militar de outro. E essa matéria, para quem está nos ouvindo, para quem está acompanhando, ela diz o seguinte, as pessoas que têm, que são acometidas dessa doença incapacitante, ela terá uma imunidade tributária da contribuição previdenciária. ou seja, ela não vai pagar a contribuição previdenciária até o dobro do teto do regime geral da Previdência. Hoje, algo em torno de 7.320, se eu não estou equivocado, o teto geral, que é o dobro, então seria 14.640, ou seja, algo próximo a 15 mil, até quem ganha próximo a 15 mil. E o que iria beneficiar, seu presidente, as classes mais necessitadas, que são os praças da Polícia Militar e do bombeiro militar. Então, deputados, professor Cleito, aqui nós estamos fazendo uma distinção se o servidor é civil, não vai precisar pagar até esse teto. Se ele é militar, ele vai ter que pagar. Ah, não, porque não está previsto aqui. Olha, nós somos legisladores, nós podemos legislar e incluir aqui. Então, presidente, eu peço que Vossa Excelência reconsidere a sua posição e peço aos colegas deputados que possam aprovar a emenda de número 6 que faz justiça aos policiais e bombeiros reformados da reserva e os seus pensionistas. É que eu conto com o voto pela aprovação desta emenda. E meu voto é favorável ao substitutivo e favorável também às demais emendas que aqui foram lidas pela deputada Beatriz Serqueira. Muito obrigado, presidente. Alguém mais quer fazer encaminhamentos? Gostaria a pena de esclarecer ao deputado Sargento Rodrigues em que pese essa votação o que é o título desse PLC encaminhado pelo governador? Regulamenta o parágrafo 19 do artigo 36 da Constituição do Estado. E onde que está o artigo 36 está na subseção 2 dos servidores públicos civis. É o título que abre a subseção 2 da Constituição do Estado. Então, dos servidores públicos civis. Nós estamos regulamentando este artigo. Eu quero aqui fazer um compromisso com a excelência enquanto relator porque a gente sabe do trabalho que os nossos militares, a Polícia Militar faz no Estado, a importância das forças de segurança e me comprometo a assinar com a vossa excelência uma emenda à Constituição do Estado. Agora, na condição de homem jurídico, que a vossa excelência é advogado, sabe que nós aqui temos primata. A vossa excelência disse aí da CCJ é que disse sobre a constitucionalidade ou não. Mas eu estou aqui adentrando na questão de que está tratando dos servidores públicos civis. Eu não posso, nós não podemos aqui também fechar os olhos a isso, apesar de ser no mérito favorável. e acho que nem pode ter essa distinção, já que todos são servidores públicos estaduais. Mas, ao nosso parecer, se acharem que ele deve voltar à outra comissão, como teremos comissão pela frente, nós poderemos continuar essa discussão. Mas não houve acordo também nem com a liderança de governo. Então, nós estamos aqui aprovando um projeto que não trata de servidor público militar, e que trata do servidor público civil. E nós estávamos encaminhando simplesmente para esperar um veto do governador ou alguma coisa, não é de bom, não é um bom serviço que nós possamos prestar enquanto legisladores, no meu entendimento, em que pese estar me comprometendo a assinar, com vossa excelência, como relator desse projeto aqui, um outro projeto que trate devidamente deste assunto. Então, nós faremos, não havendo mais quem queira discutir, nós vamos, nem quem queira mais encaminhar, desculpem, nós vamos, então, fazer a votação do parecer salvo a proposta de emenda e destaques. Então, em votação, o parecer salvo proposta de emenda e destaque, os deputados e deputadas que o aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer salvo propostas de emenda. Em votação, as emendas que receberam parecer opinião contrária do relator salvo destaque, que são as emendas as emendas 1, 4 e 5, já que as 6, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, há solicitação de destaque, que, aliás, nós não colocamos essa votação. Ah, não, é deferido pela presidência. Então, em votação, as propostas de emendas número 1, 4 e 5 que receberam opinião contrária do relator. Senhores deputados, senhoras e deputadas, que aprovam a proposta de emendas, permaneçam como se encontram. Rejeitadas as emendas que receberam opinião contrária do relator. agora colocaremos a votação em destaque da emenda número 6, doutorio deputado Sargento Rodrigues. Vem uma solicitação de votação nominal da proposta de número 6, destacada ao PLC 35, 2023. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que o aprovam, permaneça como se encontram. Rejeitado o pedido de votação nominal. Em votação, a proposta de emenda em destaque de autoria do deputado Sargento Rodrigues, de número 6. Os deputados que aprovam a emenda permaneçam como se encontram. rejeitada a proposta de emenda. Presidente, pela palavra do deputado Sargento Rodrigues. Gostaria que registrasse os votos favoráveis do deputado professor Cleito, da deputada Beatriz Serqueira e do deputado Sargento Rodrigues à emenda número 6. Registe os votos contrários dos deputados citados pelo deputado Sargento Rodrigues. Deputados, não, contrários, não, favoráveis. Favoráveis, aliás. Favoráveis, contrários, são os outros. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi o contrário. Vou votar contra mim mesmo? Projeto de lei. Como aprovamos o requerimento da deputada Nayara Rocha para que fosse votado em segundo lugar os projetos em que ela consta como relatora, Projeto de lei 2.728, e 2021, que, na verdade, está no prazo regimental, na sua ausência, ela está ausente, vamos retirar da pauta. Projeto de lei também 2.962, 2021, também relator deputado, deputado, deputado Nayara Rocha. Projeto de lei 2.964, 2021, segundo turno, que autoriza o poder executivo a doar o município de Ubar. Ah, tem mais projetos, deputada Nayara, que são em segundo turno, só me desculpe aí. O projeto de lei 3.917, 2022, também retirado da pauta. E o projeto de lei 4.224, 2017, primeiro turno, que autoriza o poder executivo a fazer reverter o município de Tabiro, em mal que especifica, de autoridade, deputado Nozinho, relatora, deputada Nayara Rocha. Como já o prazo esgotado, redistribuiu a matéria ao deputado João... Não, é 16 de 10, hoje é de 17, hoje é que dia. É de outro? Ah, não está dentro do prazo, então nós vamos retirar da pauta. Então, agora voltamos à ordem anterior, já que foram retirados aí as propostas, os projetos de lei em que constava a deputada Nayara Rocha como relator. Projeto de lei 3.601, 2016, segundo turno, dispõe-se sobre as terras devolutas estaduais da outra providência, como se encontra o prazo regimental vencido, mas novas propostas aparecendo, vamos emitir, aparecer na próxima sessão. prorrogação de prazo regimental. Projeto de lei 2.964, 2021, segundo turno, que autoriza o Poder Executivo do área do município de Ubar, imóvel que especifica, de autoria, deputado Roberto Andrade, relator, deputado Rodrigo Lopes, com a palavra o relator. Muito obrigado, senhor presidente, boa tarde, todos os colegas deputados, deputada Beatriz Serqueira. A proposição e análise na forma aprovada em plenário autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ubar o imóvel com área de 2.500 metros quadrados situado na estrada Ubar-Pedra Redonda, no sítio Santa Luzia da Paz, na fazenda Pedra Redonda, no município de Ubar. Registrado sob o número 33-874, a folha 147, livro 3BR, no cartório de registro de imóvel da comarca de Ubar, para a construção de uma nova escola. O projeto estabelece ainda a reversão do bem ao patrimônio do Estado, se fim do prazo de cinco anos contados à lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista. A transferência da titularidade do imóvel público, ainda que para outro ente da federação, somente pode ser realizada com autorização desta Assembleia Legislativa, por exigência do artigo 18 da Constituição do Estado, do artigo 76 da Lei Federal 14.133, de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos, e do parágrafo 2º do artigo 105 da Lei Federal 42.20, de 1964, que estatue normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. A doação pretendida proporcionará a otimização do espaço, uma vez que o município pretende utilizar o terreno para a construção de uma nova escola, ampliando, assim, a oferta do serviço de educação pública para a população. Reiteramos, portanto, o entendimento desta comissão de que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atende o interesse público, podendo ser transformada em norma jurídica. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 29.64 de 2021 no segundo turno na forma do vencido em primeiro turno. Esse é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Em votação, senhores parlamentares que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. Presidente, eu voto contra. Aprovado com voto contrário a deputada Beatriz Serqueira. Projeto de Lei 3.627 de 2022 segundo turno que autoriza o Poder Executivo a doar ao município São José do Alegre o imóvel que especifica de autoria do deputado doutor Paulo, relator deputado professor Cleiton. Com a palavra, o relator. De autoria do deputado doutor Paulo, projeto de lei epígrafo e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de São José do Alegre o imóvel que especifica imóvel com área de 372 metros e 50 situado na Rua da Saudade naquele município. A doação pretendida proporcionará a otimização do espaço público uma vez que o município pretende utilizar o terreno para aprimorar a UBS já em funcionamento do local garantindo assim a melhor estruturação do serviço de atendimento à população. reiteramos o entendimento dessa comissão de que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atende ao interesse público. Diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3627 no segundo turno na forma do vencido em primeiro turno. Esse é o relatório, presidente. Em discussão, relatório. Em votação, senhores parlamentares que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 897-2023 em primeiro turno que autoriza o poder executivo a doar ao município de Goianá o imóvel que especifica de autoria deputado Noraldino Júnior o relator deputado Sargento Rodrigues existe um parecer pela aprovação na forma do substitutivo número 2 foi concedido vista do parecer a deputada Beatriz Serqueira. Continua em discussão o parecer. não havendo quem queira discutir em votação para os senhores deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado. Voto contra, presidente. Ah, com voto contrário. Também voto contra, presidente. Voto contrário da deputada Beatriz Serqueira e do deputado professor Clayton Projeto de lei 4.224 de 2017 não, desculpe esse é da deputada Nayara que foi retirada de pauta Projeto de lei 5.385 de 2018 em primeiro turno que autoriza o poder executivo a doar o município de Itapecerica o imóvel que especifica de outoria deputado Fábio Avelar relator deputado Rodrigo Lopes a quem passa a palavra. Obrigado, senhor presidente. Projeto de lei número 5385 de 2018 pretende autorizar o poder executivo a doar ao município de Itapecerica o imóvel com área de 10 mil metros quadrados situado a rua D a rua Dom Leopoldo sem número naquele município registrado sobre o número 17829 as folhas 148 do livro 3F do cartório de registro de imóvel da comarca de Itapecerica para a instalação da praça pública e arruamento. Em sua análise a Comissão de Constituição e Justiça afirmou que para a transferência de domínio de bens públicos deve ser observados o artigo 18 da Constituição Mineira e o artigo 76 da Lei Federal 14 133 de 1º de abril de 2021 que dispõe sobre licitações e contratos administrativos. Essas normas exigem avaliação prévia autorização legislativa e licitação além da subordinação ao interesse público nesses termos e tendo em vista a documentação constante nos autos concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou com o propósito de adequar o texto à técnica legislativa. Cumpra esta comissão de administração pública avaliar-se a operação para a qual se pleiteia autorização atende ao interesse da coletividade. Inicialmente é sempre pertinente lembrar que a pretensão do interesse público constitui princípio de observância obrigatória pela administração do Estado pois o trato da coisa pública prepondera o que é conveniente para a coletividade. Nos termos que pretendem autorizar a alienação de bens públicos e conveniência e oportunidade da matéria são aferidas a partir dos dispositivos que indicam a utilização acerdada ao imóvel e a previsão de sua reversão caso a destinação não seja cumprida. Verifica-se que a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica número 74 barra 2020 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão em que se manifesta favoravelmente a alienação pretendida porém de modo que a doação verse sobre a linha A as áreas referentes ao arruamento da rua Maria do Carmo Silva Godin em cujo o total é de 918 metros quadrados sobre isso consta na nota técnica que sua alienação já havia sido autorizada pela lei número 9.147 de 1986 mas que tal operação não se efetivou a linha B a área possivelmente ocupada e a necessidade de regularização com um total de 537,73 metros quadrados a linha C a área efetivamente desocupada com 1.482,11 metros quadrados somando as áreas perfazem o total de 2.938,79 metros quadrados a Prefeitura de Itapcirica por sua vez enviou o ofício 107-2020 por meio do qual solicita a doação da área total de 2.938,79 metros quadrados com o memorial descritivo correspondente cumpre-nos acrescentar que no caso em apreço verifica-se a sugestão do autor para que se altere a destinação proposta a fim de que a finalidade do bem seja a construção de uma unidade básica de saúde o BS frise-se que tal modificação foi solicitada pelo destinatário que por meio do ofício 215-2023 encaminhado pela Prefeitura Municipal de Itapcirica requer essa alteração fundamentada no melhor atendimento do interesse público não há dúvidas portanto de que a proposição atende ao interesse da coletividade na medida em que busca aprimorar o uso do imóvel em claro benefício à saúde da população local podendo ser transformada em norma jurídica porém apresentamos ao final deste parecer substitutivo número 2 com o propósito de retificar a destinação a ser conferida ao bem diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei número 53 85 2018 no primeiro turno na forma do substitutivo número 2 a seguir redigido substitutivo número 2 autorizo o poder executivo a doar ao município de Itapcirico imóvel que se especifica assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo primeiro fica o poder executivo autorizado a doar ao município de Itapcirica a área de 2.938,79 m² a ser desmembrado conforme descrição no anexo desta lei do imóvel de área de 9.922,54 m² situado à rua de ponto leopoldo sem número naquele município registrado sob o número 17.829 as folhas 148 do livro 3F no cartório de registro de imóvel da comarca de Itapcirica parágrafo único o imóvel a que se refere o capítulo deste artigo destina-se à construção de uma unidade básica de saúde o BS artigo segundo o imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do estado fim do prazo de cinco anos contados a lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada destinação prevista no parágrafo único do artigo primeiro artigo terceiro fica revogada a lei federal 9.147 de 28 de abril de 1986 artigo quarto essa lei entre vigor na data de sua publicação anexo ao que se refere o artigo primeiro do presente projeto de lei a área a ser desmembrada trata-se de um lote com área de 2.019,84 metros quadrados confrontando pela frente com a rua Maria do Carmo Silva Godim numa extensão de 96.10 metros pela esquerda com a rua Maria Luzia dos Santos numa extensão de 30,81 metros pelos fundos com extensão existente numa extensão de 90,49 metros e pela direita com construção existente numa extensão de 13,55 metros e da rua Maria do Carmo Silva Godim com cumprimento de 96,10 metros e largura de 9,50 metros perfazendo uma área com 918,95 metros quadrados totalizando enfim um terreno com 2.938,79 metros quadrados esse é o parecer senhor presidente sobre a mesa uma proposta de emenda número 1 a esse projeto de lei relatado pelo deputado Rodrigo Lopes que pelo que eu ouvi o relator já incorporou no seu parecer a pretensão do próprio autor do projeto deputado Fábio Avelar que ele está pedindo que destina-se para que mude-se altere a instalação onde estava no artigo 1 a instalação da praça pública foi mudada para a unidade básica de saúde portanto já contemplada a emenda fica prejudicada e em discussão parecer em votação senhores parlamentares para encaminhar deputada Beatriz Serqueira presidente eu votarei em branco nesse projeto e eu quero chamar a atenção dos colegas como que o Estado está se desfazendo de imóveis vinculados à Secretaria de Estado de Educação eu acho importante a destinação acho importante quando o imóvel é destinado a um município não tenho discordância sobre isso acredito que o município fará bom uso do imóvel que é para a coletividade parabeniza o deputado Rodrigo Lopes pelo parecer não se trata do trabalho do deputado autor do projeto ou do deputado que é o relator se trata de um comportamento da Secretaria de Estado da Educação que como ela não tem projeto de educação ela está sempre sendo favorável à doação dos imóveis que são vinculados a ela o governo de Minas implantou a escola de tempo integral em escolas sem infraestrutura para isso então o Estado poderia ter feito um planejamento macro da sua estrutura de modo a dar condições para a implantação de uma educação de tempo integral que o espaço físico acolhesse as crianças porque a educação de tempo integral hoje na rede estadual não acolhe as crianças e adolescentes ensino médio adolescentes nós poderíamos estar expandindo a UENG ou dando condições de sede própria às unidades da UENG tem unidade da UENG que durante o dia deputado Sargento Rodrigues funciona um colégio militar e à noite uma unidade da UENG ou seja ninguém está bem atendido nesse espaço porque o colégio militar se precisar do espaço físico no período noturno não o terá e a universidade se precisar do espaço físico no diurno também não o terá mas não tem planejamento doa tudo não tem não tem planejamento então é por isso que quando a doação de imóveis que tem como foco escola estadual terreno vinculado à Secretaria de Estado da Educação eu tenho votado contrário ou tenho votado em branco na comissão eu acho que a votação em branco não é nem uma boa alternativa mas é para dizer também que eu não sou contra o município ampliar as suas condições de oferta de serviço público que é a que se destina a esse projeto mas a falta de planejamento da Secretaria de Estado da Educação não se importando com o seu patrimônio e não dando uma destinação ao seu patrimônio nós votamos um projeto de lei em que o imóvel era vinculado à Secretaria de Educação de uma escola que era rural município não tem mais escola rural ou seja a gente ainda está tirando do Estado a gente não mas o próprio Estado está abrindo mão de fortalecer a educação no campo porque não tem imóvel para isso os poucos que tem a Secretaria de Estado da Educação não se importa doa tudo porque ela não tem projeto então eu acho grave porque como a gente está aqui na comissão alguns colegas aqui já estão na comissão há um tempo a gente acaba tendo memória do que a gente vota aqui e a memória nos diz da ausência de projeto da Secretaria de Estado da Educação para a Educação Básica e ausência de projeto para a Educação Superior porque nós poderíamos estar expandindo a Educação Superior poderíamos dar melhores condições à Educação Básica o Estado poderia estar fortalecendo parcerias com o governo federal ampliando os institutos federais no nosso estado porque ele tem condições para isso tem infraestrutura para isso mas vai abrindo mão da sua infraestrutura então eu queria explicar para os colegas e para a sociedade que acompanha e fiscaliza o trabalho aqui das comissões o meu posicionamento e porque não sou favorável a continuar doando sempre imóveis vinculados à Secretaria do Estado da Educação porque a Secretaria tinha que ter projeto para os seus imóveis é válido importantíssimo todas as destinações das doações que passam aqui pela comissão porque elas são elas chegam à população seja na área da própria educação do município seja na área da saúde do município mas o Estado está errando ao não utilizar os seus patrimônios para melhorar e fazer um planejamento em relação à educação básica e educação superior não melhorando a infraestrutura do que pode ser ofertado à sociedade então são essas as minhas considerações por isso eu não votarei favorável neste projeto continua em discussão em votação foi encaminhamento continua para encaminhar não havendo mais quem queira encaminhar em votação senhores deputados que a pró aparecer permaneça como se encontram voto em branco presidente aprovado com o voto em branco da deputada Beatriz Serqueira não tenham votado não vai vão então em branco que a gente eu vou o papel que a gente dá eu vou não vai me Projeto de Lei nº 5.501, de 2018, em primeiro turno, que institui o sistema de monitoramento e de avaliação de políticos públicos de Minas Gerais, de autoria e deputados Tiago Lice e deputado Cássio Soares, relator e deputado Leonidio Bolsas, e vou retirar da pauta estando dentro do prazo regimental. Projeto de Lei nº 1.332, de 2019, em primeiro turno, que autoriza o Departamento de Edificação Estrada e Rodada de Minas Gerais, DR, a doar ao Estado o imóvel que especifica. De autoria e deputado doutor Jean Freire, relator e deputado Leonidio Bolsas. Esse projeto aqui merece ser aprovado, porque aqui o deputado doutor Jean Freire solicita que o DR doa ao Estado de Minas Gerais o imóvel que especifica na cidade, na comarca de Araçuaí, e vai ser implantada uma unidade do Corpo de Bombeiros. E a nota técnica do DR foi que, se manifestando favoravelmente à operação pretendida, ressalvando apenas que o imóvel que está abriga também a unidade regional do DR MG em Araçuaí. Mas, desse modo, para possibilitar a desmembramentade disponível para a instalação da unidade do Corpo de Bombeiros, o autor apresentou o memorial descritivo topográfico. Portanto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1.332, de 2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão. Em votação, senhores deputados que eu aprovo, permaneça como se encontram, aprovado. Projeto de Lei nº 3.044, 2021, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo do Área do Município de Ibiá, o imóvel que especifica. De autoria, deputado Braulio Brás, relator, deputado, professor Clayton. Agradecer a presença do nosso colega parlamentar de um grande trabalho nessa casa, Grego da Fundação. Muito obrigado, deputado Grego da Fundação, pela sua presença na nossa comissão. Com a palavra, o deputado professor Clayton, o autor do projeto, deputado Braulio Brás. De autoria, deputado Braulio Brás, desarquivado é requerimento do deputado Betinho Pinto Coelho, projeto de lei epígrafe, visa autorizar o Poder Executivo do Área do Município de Ibiá, o imóvel que especifica. Imóvel com área de 494 metros quadrados, situado na Praça Madre Maria de Jesus, naquele município, registrado no cartório da comarca de Ibiá, para instalação do Centro de Referência de Cultura. No caso sobre a prece, verifica-se a intenção de destinar imóvel de cunho histórico que se encontra em estado de abandono, a instalação de um centro de referência cultural. Não há dúvidas, portanto, que o projeto atende ao interesse da coletividade na medida em que busca preservar a história do município de Ibiá com a exposição de imóveis e processos de cunho histórico. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3044-2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Desculpe. Em discussão, o parecer. Em votação, senhores deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 3.717-2022, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cambuí o imóvel que especifica. De autoria, deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator ao deputado Sargento Rodrigues, com a palavra o relator. Sim, presidente. Parecer para o primeiro turno, o projeto de lei nº 3.717-2022, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, e desarquivada a requerimento do deputado João Vítio Xavier, o projeto de lei em epígrafe, visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Cambuí o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo, no dia 19 de maio de 2022, distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proporção na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso I do Regimento Interno. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.717 de 2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Sala das Comissões, 17 de outubro de 2023. Este é o parecer, Sr. Presidente. Em discussão, parecer. Em votação. Srs. deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 876, de 2023, em primeiro turno, autoriza a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais a alienar os imóveis que especifica. De autoria do governador Romeu Zema, relator, deputado Leonidio Bolsas, estamos em discussão e votação de parecer subemendas apresentadas em plenário. Presidente, eu quero pedir vista nesse projeto. Ah, está, desculpa. Ah, mas já participou, gente. O que é isso? Qual o quê? Faz o parecer? Vou só fazer o parecer aqui e conceder vista imediata ao deputado professor Cleiton. O projeto de lei... Vai no final. Na verdade, tem umas emendas aqui. São emendas de plenário. A emenda apresentada, a primeira de autoria do deputado Sargento Rodrigues e a 2 e 3 da deputada Bela Gonçalves. A emenda número 1, objetiva terá o parágrafo 1 do artigo 5º, fazendo constar que o preço mínimo para alienação dos imóveis em questão será o valor de mercado, estabelecido em laudo de avaliação, cujo prazo de avaliação será 12 meses, devendo ocorrer a reavaliação dos bens caso ultrapasse o prazo de avaliação do laudo de avaliação. Ressalto-se que a Ajunto Comercial encaminhou à Assembleia Anotec nº 1, de 2023, por meio de costos manifestou, da qual manifestou concordância com o teor da emenda em questão, justificando que sua redação orienta a operacionalização do processo estatório, entendimento especialmente exprimido a competitividade, usabilidade e proporcionalidade. Desse modo, além da exposição superestada, considero-se critério proposto ao mesmo resguardar a segurança jurídica da operação hora debatida. Porém, parte do seu conteúdo normativo, já se encontra disciplinado pelo Decreto 46.477, de 28 de maio de 2014, qual dispõe sobre a gestão de imóveis patrimoniais no âmbito da administração pública direta ao TACF Nacional de Minas Gerais. Com relação às emendas 2 e 3, pretendo estabelecer que a destinação do esmóvel será o atendimento de políticas públicas de habitação, além da supressão dos artigos 2º e 4º do projeto. Entretanto, a emenda nº 2 sugere que a alienação se dê na forma de doação com a notificação dos entes políticos para não impestar preferência em seu resimento, ao passo que a emenda 3 propõe o produto de alienação discutida seja destinado ao Fundo Estadual de Habitação. Quanto à sugestão em constante nascimento, tendemos a ser inviáveis. De acordo com o parágrafo do artigo 1º do projeto, o produto resultante de alienação em tela será destinado ao atendimento de fins institucionais da Juseng, ou seja, da Junta Comercial. Desse modo, as propostas continuam em emenda 2 e 3 e inviabilizam os propósitos presentes de proposição. Portanto, apresentamos no final aqui, somos pela aprovação do projeto de lei, na forma de substitutivo nº 2 seguir apresentado, e pela rejeição das emendas 2 e 3. Com a aprovação do substitutivo nº 2, fica prejudicada a emenda nº 1, já atendida no nosso parecer. Em discussão, e já foi solicitado, visto pelo deputado professor Cleito, vista concedida... Obrigado, presidente. ...projeto de lei nº 1.159, de 2023, em primeiro turno, de autoria do deputado Raul Belém, projeto visa criar no âmbito do Estado de Minas Gerais a política estadual de incentivo ao consumo do etanol. Esse projeto pretende instituir a política estadual de incentivo ao consumo do etanol, denominada, na hora de abastecer, escolha o etanol, com o intuito de conscientizar a população pelas vantagens ambientais do etanol, como o estilo limpo e renovar, provínio da cana de açúcar, além de valorizar o setor de açúcar energética, produtores rurais, fortalecendo toda a carreira produtiva. Somos favoráveis e opinamos na aprovação desse projeto de lei no primeiro turno, na fórmula substitutiva nº 3, a seguir apresentado. Em discussão, aparecer. Em votação, senhores deputados, que eu aprovo e permaneço, como se encontra, aprovado. Projeto de lei nº 1.196, de 2023, primeiro turno, que autoriza a Universidade do Estado de Minas Gerais, o ENG, a doar o município de Carangolo, em Malco, especifica de autoridade, o governador Romeu Zema e o relator deputado Leonidio Bols, a discussão, votação de parecer, sobre proposta apresentada em plenário. Presidente, peço vista à matéria. Eu vou fazer a leitura do parecer e conceder a vista a seguir. Aqui é uma doação. Nós já discutimos, discutimos, não. Fizemos até uma prévia sobre esse projeto, no momento anterior, que foi quando um projeto de lei para autorizar o ENG a doar o município de Carangolo para implantar uma praça de alimentação. Durante a discussão da matéria em primeiro turno em plenário, foram apresentadas emendas 1 e 2, ambas de autoridade do deputado Sargento Rodrigues, sobre os quais passamos a nos manifestar. A emenda nº 1, objetivo estabelecer que a comunidade, a cadeia e a população em geral participarão da definição do projeto de reurbanização da área, bem que os pais conviventes a que se refere à proposição. Já a emenda nº 2, pretende reduzir para dois anos o prazo da reversão do bem ao patrimônio do doador em caso de cumprimento da destinação assinalada. Diante do expor, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1196-2023, na forma do substitutivo nº 3, a seguir, e pela rejeição da emenda nº 2. Clarecemos que a aprovação do substitutivo nº 3 fica prejudicada a emenda nº 1. em discussão. Com o pedido de vista, deputado Sargento Rodrigues, vista concedida, passamos à terceira fase, recebimento, discussão, votação de proposições da comissão. Isso aqui é para votar? Faremos aqui a votação dos requerimentos aprovados em reunião anterior, recebidos em reunião anterior e votados hoje. Faremos a votação. Da deputada Beatriz Serqueira, requerimento 4.325-2023, seja realizada audiência pública para debater a implementação no âmbito do Serviço Público do Estado de Minas Gerais do Piso Salarial Nacional do Enfermeiro, TEC-Infermário, Ciliar-Infermário e da Parteira, instituído pela Lei Federal nº 14.474. Em votação, requerimento, senhores deputados, que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Não, não é regimental. Paramos o mais rápido possível. O requerimento à Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, CINF, em Belo Horizonte, Secretaria CEPLAG, também ao Ministério Público, pedido de providência ser definido, formalizado, publicizado o cronograma, planejamento da mudança de sede do DR para a cidade administrativa de Minas Gerais. Deputado, professor Cleiton é o autor. Em votação, requerimento, senhores deputados, que eu aprovo, permaneça como se encontra. Também do professor Cleiton, desculpe, aprovado o requerimento. Do professor Cleiton, requerimento 4.376, de 2023, para ser encaminhado ao Ministério Público do Trabalho, ao Tribunal de Contas de Minas, pedido de providência e regularização da situação do servidor do DR e da CINFRA relativamente ao pagamento da gratificação de incentivo por atividade profissional de engenharia e arquitetura. Em votação, requerimento, senhores deputados, que eu aprovo, permaneça como se encontra. Também do professor Cleiton. Aliás, não estou dando aprovação do requerimento. Aprovado. Outro requerimento, deputado professor Cleiton, 4.377, de 2023, para que seja encaminhada a Advocacia Geral do Estado, a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, a SEGOV, a CEPLAG, a CEF, pedir providência para dar enquiramento para o propósito do plano de carreira do servidor do DR. Em votação, requerimento, senhor deputado, que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 4.378, também do professor Cleiton, de 2023, pedido de providências, caminhado a CEINFRA e também a CEPLAG, para antes realizar a mudança da sede do DR, seja ouvido sindicato trabalhador público, transporte e obras públicas. Em votação, requerimento, senhor deputado, que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento 4.415, 2023, da deputada Beatriz Serqueira, para que seja realizado, diante, por debater a situação do servidor da IMATER-MG, bem como a falta de retorno das negociações da Ciclórea Econômica da data base 1º, bairro de 2022. Em votação, requerimento, senhor deputado, que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Do requerimento 4.421, do professor Luizinho, deputado Luizinho. Seja encaminhada o diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas, pedindo informação em respeito da escala que levaram à interrupção do fornecimento de água em toda a zona urbana do município de Alfenas, entre os dias 23 e 24 de setembro de 2023, e quais medidas estão sendo tomadas pela empresa para evitar que situação de interrupção permanente como essa volte a ocorrer. Em votação, requerimento, senhor deputado, que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. O outro mesmo, que eu vou assinar a presença. Do deputado, doutor Jean Freire, como requerimento, 4.431, seja encaminhado à SEMAD e à CEPLAG, pedido de providência, seja incluso representando da Assembleia Legislativa de Minas ao Grupo de Trabalho instituído pela Resolução Conjunto CEPLAG, CISEMA, nº 9.584, 2016, alterado pela Resolução Conjunto CEPLAG, CISEMA, nº 9.586, 2016, em cumprimento da decisão judicial do processo numerado. Em votação, requerimento, senhor deputado Capró, permaneça como se encontra. Aprovado. Do deputado, sargento Rodrigues, para que seja encaminhado a CEPLAG, pedido de providência de entendimento do senhor Elincar Lopes Moura, investigador de polícia NIP3, solicitando informações quando procede à aposentadoria de seu interesse em entrar nessa pasta. O interessado afastou-se de suas funções em 2023 e, até o momento, não recebeu nenhuma informação quanto ao andamento do processo. Em votação, requerimento, senhor deputado, que aprova e permaneça como se encontra. Aprovado. Do deputado professor Clayton, seja encaminhado ao DR, pedido de providência seja criada a comissão para acompanhar os trabalhos relativos à transferência da SED-DR, além do fornecimento do plano de transferência respectivo cronograma e outros detalhes. Em votação, requerimento, senhores deputados, que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, seja realizada a visita à Prefeitura de Belo Horizonte para debater sobre o projeto de obra pública com a construção de grandes bacias de contenção de águas pluviais nas imediações dos bairros Toril, Estreldá, Vevaí, que poderá atingir o Corpo Secadim, a área de preservação ambiental. Presidente, pela ordem. Em votação, requerimento. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu andei analisando alguns requerimentos da nossa colega deputada Beatriz e salvo alguns requerimentos da colega deputada Beatriz Serqueira. E alguns requerimentos eu entendo que não são afetos a esta comissão, pelo menos no mérito da comissão. Alguns aqui diz respeito à política de saúde, outros, em relação à questão do meio ambiente, em relação a bacias hidrográficas do município de Belo Horizonte. Então, eu pediria, presidente, que esses requerimentos, vossa excelência, pudesse analisar sob a ótica da competência do regimento interno que diz à comissão de administração pública. Alguns aqui que realmente são pertinentes, mas outros eu entendo que são matérias ora do meio ambiente e ora da comissão de saúde. Eu queria fazer essa observação à vossa excelência, presidente. É votação. Ele pediu pela ordem, só para dizer... Deputada Beatriz Serqueiro, pela ordem. Presidente, em que pese eu sou presidenta de uma comissão, que é de Educação, Ciência e Tecnologia, membro efetiva desta comissão de administração pública, eu não tenho nenhuma dificuldade em trabalhar proposições, requerimentos e audiências em nenhuma das outras 20 comissões de mérito aqui da casa. Comissões permanentes da casa. Os requerimentos que o deputado Sargento Rodrigues citou sobre bacia ou o que ele avalia, na opinião dele, que são questões relacionadas à saúde, são resultados da audiência pública que nós debatemos sobre uma obra feita por uma administração pública em Belo Horizonte. Então, a visita à prefeitura, a verificação das condições dessa obra, como a visita no local da obra de uma administração pública, que é a prefeitura de Belo Horizonte, são competência dessa comissão de administração pública. Da mesma forma, questões relacionadas à prestação de serviço público, no caso dos servidores públicos, também é competência desta comissão de administração pública. Por isso que estão nesta comissão e foram protocolados nesta comissão. Eu tenho tido o zelo de verificar e de fazer proposições de modo que eu respeite a competência desta comissão prevista no regimento interno. Então, são todas as citadas pelo colega, são resultados de uma audiência pública realizada nesta comissão, que dizem respeito à administração pública e atos e ações da administração pública. Por isso, elas estão aqui. Nós estamos sempre nos defrontando com essa questão sobre a administração pública. Agora, eu acredito que, mas eu acredito que alguns requerimentos de administração pública, na verdade, envolve praticamente tudo. Mas, é claro que nós temos algumas comissões mais próprias se discutir algumas questões ambientais, de saúde, para não ficarmos atravessando também o papel de outras comissões. No entanto, um requerimento como este, uma visita à Prefeitura de Belo Horizonte para debater sobre o projeto de obra pública de construção de grandes bacias de contenção de água, em que pese ser um projeto que atinge áreas ambientais, mas também atinge a própria questão da administração pública querer se interessar. e também uma visita para debater qualquer projeto que pertence à área pública, nós não temos nenhum mal em fazer isso. Então, essa é a visão do presidente da comissão, em que pese que nós não devemos, em alguns casos, assumir o papel de outras comissões. Mas, nesse caso aqui, acredito que vários projetos, vários requerimentos aqui, não tiram a independência de outras comissões nem sua autonomia. Em votação ou requerimento, senhores deputados, que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Projeto de lei da deputada Beatriz Serqueira, que... Requerimento, desculpe, obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Requerimento que seja encaminhado a suspender, dentro do desenvolvimento da capital Sudecar, Belo Horizonte, e a Secretaria de Obras e Infraestruturas de Belo Horizonte, pedindo providências para esclarecer se há planejamento retirado dos moradores de cuia residência se situa na região que se fará a construção dos bacias, informando quais áreas de abrangência dessas desapropriações. Em votação, o requerimento. Senhores deputados, que eu aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Eu sei. Requerimento de 4.568 de 2023 para que seja encaminhado a Sudecap e a Superintendência de Limpeza Urbana e a Secretaria de Obras e Infraestruturas em Belo Horizonte, pedindo providências para esclarecer quantos resíduos ficarão retidos nas bacias a serem construídos, se eles serão retirados à medida de correr as chuvas ou somente após o período de chuva. Em votação, o requerimento. Senhores deputados, que aprova, permaneça como se encontra. Aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, requerimento na próxima reunião. Requerimento em comissão 4.573 de 2023 para que seja realizada visita ao Cordo Secadinho à Ordem do Projeto Semar no município de Belo Horizonte da deputada Beatriz Serqueira. Em votação, requerimento, senhor deputado, que aprova, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento em comissão 4.574 de 2023, deputado Beatriz Serqueira, também será votado na próxima reunião. Deputado, requerimento, deputado Lucas Lasmar e deputado Beatriz Serqueira, que assinaram em conjunto para que seja encaminhada a secretária de Estado de Saúde, a Secretaria de Planejamento e Gestão, pedindo informação sobre o impacto financeiro do novo plano de carreira aprovado na meia de negociação. do SUS. Em votação, requerimento, senhor deputado, que aprova, permaneça como se encontra. Aprovado. Do deputado Lucas Lasmar, para que seja encaminhada a Controledoria Geral do Estado, pedido para o obdente que seja especificado nas tabelas de despesas pessoal do portal de transparência, as despesas pessoais nativas como pensionistas de cada órgão do Estado. Em votação, requerimento, senhor deputado, que aprova, permaneça como se encontra. Também, deputado Lucas Lasmar, para que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, e o secretário de Saúde pedir informações sobre a disparidade de vencimento entre homens e mulheres no âmbito do serviço público-saúde do Estado. Em votação, requerimento, senhor deputado, que aprova, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento 4.680, deputado Lucas Lasmar, seja encaminhada ao secretário de Estado de Saúde pedir informações sobre os gastos como pessoal no âmbito do serviço público-saúde do Estado, especificado por tipo de vínculo de administração pública, efetivo, terceirizado, recrutamento amplo, etc. Em votação, requerimento, senhor deputado, que aprova, permaneça como se encontra. Aprovado. Da deputada Beatriz Serqueiro, para que seja realizada visita ao Centro de Especialidades Médicas do Instituto de Previdência e Servidores do Estado, para averiguar o déficit na capacidade de atendimento ambulatorial na rede própria do IPSEG. Em votação, requerimento, senhor deputado, que aprova, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento, deputado Beatriz Serqueiro, realizado, audiência pública, debater os prejuízos para os municípios, bem como para o conjunto da sociedade mineira, adoção do modelo de organizações sociais, OES, na política, prestação de serviços públicos na área de saúde. Em votação, requerimento, senhor deputado, que aprova, permaneça como se encontra. Requerimento da saúde ou da administração? Acaba que é da administração, sabe por quê? Prestação de serviços públicos na área de saúde. Não, mas é da administração, sabe por quê? As OESs, são organizações, por exemplo, por exemplo, lá em Uberlândia tem organizações sociais cuidando das UAS. Política, presidente, me permita, política de prestação e concessão de serviço público regimentalmente e administração pública. Ele já concorda. Requerimento de comissão 4.703 do deputado Sargento Rodrigues, seja formulado o voto de congratulações com a confederação das carreiras típicas do Estado pelo ajuizamento da ação direta de consolidado nº 7.475, distribuída à relatoria do ministro Cristiano Zanin contra a Lei 24.314-2019, que aumentou a remuneração do governador, do vice-governador, dos secretários de Estado e dos secretários adjunto de Estado. Em sua argumentação, a confederação sustenta a inconstitucionalidade formal da lei em razão ter sido aprovada sem estudo de impacto financeiro e sem previsão orçamentária antecedente. Cadê o Roberto Andrade? A invasora braquiara. Isso é só uma moção de aplausos. Não, não estou de aplausos. Não, é só uma moção de aplausos. É o quê? Isso é uma questão política. Não, é uma moção de aplausos. Olha aí. O PT está comissão. A sessão está suspensa por três minutos. Eu e eu, hein? Estamos desorientados que eu vou no microfone e a reunião está suspensa. A sessão está reaberta. Quer votar semana que vem? Vamos. A pedido do autor votar. Não pedi nada. A pedido da presidência votaremos semana que vem. Tudo bem. A pedido do autor. Amarelou. Amarelou. Professor Gleire. Amarelou. Vamos, Margui. Presidente. Volta semana que vem. Vamos esplagar o jantar. O nome disso é repúdio triangulado. Repúdio triangulado. Recebemos para a próxima sessão do deputado Sargento Rodrigues o requerimento 4.710 de 2023, realizado em audiência por debater o projeto de lei tal, 1.202 de 2019, de autoridade do governador, que autoriza a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal. Para a deputada Lúcia Falcão, audiência pública debater a situação do abastecimento de água em partes de Minas pela Copaz. Para a deputada Lúcia Falcão. audiência pública debater a situação do abastecimento de água em partes. Deputada Lúcia Falcão. Ué? Ué? Ah, porque aí o presidente escolhe. Não, os dois. Ah, empate. E empate. Não, mas os dois têm empate. Um empate... Ah, está. É, porque aí se você conversa com ela, ela faz aqui, pronto. Então, está. Também, do deputado Ricardo Campos, o requerimento 4.764, para que seja encaminhada a CEPLAG e a CEF, pedido de providência, seja regulamentado o artigo tal, que isentou de PVA os leis de propriedade de associações comunitárias. Do deputado Ricardo Campos, para que seja encaminhada a CEMIG e a CEGO, pedido de providência, seja regulamentado o artigo 5º. Deputada Lohana, 4.759. Do deputado Lohana, 4.760. Do deputado professor Cleito, 4.780. Nossa senhora! O Cleito! O que é esse artigo? E do deputado Zé Guilherme, o requerimento 4.789. Ah, é de informação, não é? Pô, mas você mandou ele. Para que seja realizada a audiência por conjunto com a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e Comissão de Constituição e Justiça de Debater o Regime. Se houver concordância, nós temos aqui um acordo de receber, receber, só um minuto aqui, nós temos um acordo aqui de receber os requerimentos serem votados na próxima. Só que nós temos aqui um do deputado Zé Guilherme, que, para que seja realizada a audiência pública conjunta com a FFO e com a CCJ, para debater o regime de recuperação fiscal. Como nós dependemos de tempo para essa organização... Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pela ordem, deputado Beatriz Serqueiro. A regra, ela é importante, porque possibilita que todos os colegas tenham acesso aos requerimentos. Ninguém vote enganado uma matéria que, porventura, não concorde. Então, acho que ela é importante. Mas acho também que, em situações excepcionais, tendo a concordância dos membros da comissão, nada nos impede de você receber e votar um requerimento na mesma reunião, dada alguma urgência. Às vezes, nós temos urgências, mas eu sugeriria que, como nós aprovaremos, então, o requerimento do deputado Zé Guilherme, que nós também aprovemos o requerimento do deputado Sargento Rodrigues... Olha a generosidade. Olha a generosidade. É da mesma matéria. São da mesma matéria, mas, provavelmente, com óticas diferentes. Então, que nós também aprovássemos o requerimento do deputado Sargento Rodrigues, de modo que nós tenhamos os dois requerimentos aprovados. Muito bem. Como de acordo, faremos, então, a votação dos dois requerimentos. Inicialmente, o deputado Sargento Rodrigues apresentou, para que seja dada a adiência para o debate do projeto, que autoriza a adesão ao Estado e regime de recuperação fiscal. Em votação, o requerimento, senhores deputados, que aprova e permaneça como se encontra, aprovado. E o requerimento 4.789.2023, deputado Zé Guilherme, para que seja realizada a adiência por conjunta das comissões de realização financeira e orçamentária, e a CCJ, para debater o regime de recuperação fiscal. Em votação, o requerimento, senhores deputados, que aprova e permaneça como se encontram, aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece os presentes parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratória de dados e encerra o trabalho. Obrigado. Eu tenho meio... Obrigado. 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 Obrigado.